Gente, bora fazer o evento sazonal agora. Lembrando que tem que comprar esse carro aqui na garagem, tá? Pra fazer alguns objetivos aqui. Ah, hoje nós vamos pegar o AMC Javelin, a BMW M3 GTS. Na loja aqui, ó, compensa pegar a Lotto GT1 pra quem não tem. E a gente tem uma placa de perigo aqui que tem que fazer somente com o Rebeu. Tem que pular 400 metros. Tem que pegar uma distância boa, viu, Zé? Pega a distância boa. E reza pra dar bom. Ah, ele vai cair de cara no chão, ó. Isso, garoto! 460. Esse aqui, gente, é o Cupra Rebel. Ele tá 2 milhões e é manco. Qual que é o próximo aqui, meu considerado? Tem esse aqui, é um Radar. O Radar aqui, ó. Tem que passar... Ah, é o Cupra o nome dele, né? Tem que passar aqui com o Cupra. A 257. Vamos lá, vamos lá, Rebeu. Vamos lá, Rebeu. Aí, pronto. Eu vou compartilhar a tunagem dele. Ah, já tá compartilhada, né? Qual que é o próximo evento aqui, ó? Ah, agora são as corridas? Bora fazer essa corrida de velocidade aqui, ó. S1, finalmente. Vamos entrar aqui no evento. Ó, tá compartilhado esse Porsche. Ferrari 488 Pista. Essa Ferrari aqui. Especiale. Mustang. McLaren. Porsche de todo jeito, sem imaginar. Bora. Nossa, velho. Eu apertei pra tocar de marcha sem usar a embreagem. É porque eu tô jogando... Tava jogando o Need e lá não tem embreagem, né? É um joguinho da hora, velho. Aquele lá. Isso aqui, o Force é muito mais complexo. Muito mais. Nossa, o modo foto lá é horrível, horrível. Nossa, esse carro aí sem sombra. Esse carro aí deve ganhar FPS, né? Com esse carro aí, ó. Habilidade de FPS. Porque ele não tem sombra. Bora, sai da frente. Eu gostei desse Need, mano. Eu acho que pra quem não jogou o Hit, né? Porque tem gente que fala que é a cópia do Hit. Vai gostar muito dele. Porque além dele ter a física melhor do que a do Hit, é um jogo novo e tem uma historinha bacana também. Nossa, os carros na classe S praticamente não faz drift, mano. Você entra na curva a milhão, a milhão. É muito bom. Eu gostei, viu? Gostei. As pistas lá são da hora também. Só que lá é muito simples o game, velho. Tinha que ter modo de tomada de tempo. Não tem. Pô, não tem como você fazer. Eu vou ver agora que eu zerei o jogo se tem opções de fazer alguma coisa lá diferente, pô. Vou fazer uma crítica ao Need for Speed pra eles me xingarem igual xingou o cara. Vou lá falar. Ó, cadê a tomada de tempo? Cadê os bagulhos? Não tem nada aqui, ué. Eu não fiz a caça ao tesouro ainda. Pera aí. Tem que terminar as corridas. São duas, né? Duas ou três. Bora. Bora, Porsche. E o carro elétrico, como eu imaginei, é manco, né? Cansado. Habilidade de corneteiro chamado Muka Underline. O meropeito de correca que toma suplemento de sabia do peito seco. Tá reclamando ainda do MFS. Mano, é a mano. Ou vai jogar barbinha assim, vai. Você berça, rapaz. Eu acho que o By Voice não vai pra lá pro vídeo, não. Vai. Vamos ver o próximo evento aqui, ó. Agora é Rally. É que classe B. Ai. Calma, rapaz. Bora entrar no evento aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, tá compartilhado esse Lancer, esse outro aqui e o Subaru. Eu vou de Lancer. Tá aí fora, não. Cadê a pista de gelo? Que disseram que ia ter. É no estádio? Se tiver algum desafio lá, eu vou. Mas por enquanto eu não vi nenhuma menção ao Natal. Eu sei que a gente tem que fazer... É... Doar carros, né? Pra gente ganhar a... A Lamborghini lá. A Cian. A gente tem que doar carros. Vamos lá, vamos lá. Bora, forzinha. Tem que passar essa galera aqui, ó. Bonito esse carro, né? Acho que eu vou pintar ele de branco. Acho que branco fica legal. É o... Horizon 2 eu já zerei. Agora... Acho que eu vou fazer em live a... A expansão. E vou... Editar ele e postar no canal. Opa. Quase que eu perco o cheque. Bora, bora, bora. Vai, vai. Vai. Depois vamos testar o online do Need. Tem que esperar esse Need entrar na promoção. Pra geral comprar, velho. Ele ainda tá caro e... Pouca gente... Galera não quer comprar. Eu vi aquele canal central falando que... Ai, o Need for Speed flopou. Porque o Hit vendeu mais CDs do que o Unbound. Ué, é lógico, ué. O... 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 O Hit, ele rodava no Xbox One Fat, ué. O One Fat tem entrada pra CD. Ué. É lógico que vai vender mais. E esse Need, eu acho que ele... Mesmo sendo um jogo que talvez graficamente é parecido com o Hit... Ele tem muita coisa ali que é pesado, velho. Aqueles efeitos lá é muito pesado. Eu acho que o Unifet não ia aguentar, não. Certeza. Bora. Ué, o... Não, os caras da central é maluco demais, velho. Esse sala aqui... Ai, o... O... Flopou o jogo. Lógico que não. O jogo mal lançou, velho. Falou que aí o Hit teve um pico de... De jogadores maior do que o Unbound. Ué, de graça tem injeção na testa, né. O Hit tava praticamente de graça esses dias atrás. Ué, bota o Unbound de graça aí. Bota 15 reais na Steam. Vai bombar. Não tem nem como. O... O Série X... O pessoal... Além de ter pouco no mercado... A galera prefere o Série S, né. Que é mais barato e roda muito bem. E o Série S é digital. Ué, isso aí vai causar um impacto muito grande na venda de... De mídia física. Eu acho que eles lançaram aquele vídeo lá, mas pra gerar um hype, né. Ou então eles são com birra com a EA, né. É possível. Tá com birra com a EA. Eu não gosto da EA, mas também... Ah, pelo amor de Deus. Não precisa culpar ou falar que o jogo flopou. Eu acho que fala que o flopou pra incentivar quem tá na dúvida e não quer comprar. Eu acho assim... Ele vale menos de 200 e... Menos de 280 reais ele vale. Vale a pena comprar. Porque ele é melhor do que o Hit. Eu achei muito melhor do que o Hit. Agora mais de 300 eu acho que não compensa. Aí não compensa. Mas é um jogo muito bom. Eu gostei muito. Acho que vale muito a pena... Quem gosta de Need for Speed comprar ele. O pessoal que vai criticar geralmente é porque não vai comprar, né. O que gosta de outra categoria. Vamos ver o próximo evento aqui. Ah, agora é a última. É Corrida de Rua. Vamos ver. Classe S. Vamos lá. Bora entrar na corrida aqui, ó. Tá compartilhado o Corvette, a Lambo e a McLaren. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acelera, Corvetão. Corvetão é brabo. Corrida de Rua. Esse Azonal tá de boa, aparentemente. Ô, louco, cara. Ih, rapaz. Foi lá fora, doido. Freia, meu filho. Segura. Não sou muito fã de corrida. Ó, Corrida de Rua na campanha... Ela não tem tanto trânsito, né. E no modo online parece um... Meu Deus. Parece que eu tô em São Paulo. Tá maluco. Olha, não tem carro nenhum pra atrapalhar. Tinha que ser... Se fosse assim, nós ia fazer Corrida de Rua. Tá compartilhado o Barbia Racing, onde um mucamucu, tapeto de sabias seco, fica chorando no NFS, um bode de Choro ou o XB. Quê? Tá compartilhado o carrinho lá. Tá compartilhado o carro. Ai, ai, mano. Eu preciso comprar uma placa de vídeo nova pra renderizar mais rápido os vídeos, cara. Uma hora pra renderizar o vídeo. Você demora muito tempo, cara. Dava pra fazer uns três conteúdos no dia só, véi. Nossa, mas tá lento, viu, véi. Tem que dar um jeito de comprar uma placa de vídeo. Depois que eu terminar meu outro PC, eu não queria vender o Série S não, mas vou ter que vender ele. Olha, gente. Caça o tesouro agora, tá? Dirija até sua casa em um famoso... É um famoso fabricante verde para curtir as festas. Eu marquei 8KM aqui, mais ou menos. Eu acho que dá mais, né. Dá 9KM aí tem que andar 8km com a Aston Martin, tá? Olha aí, ó. Deu certo, ó, galera. Tá aqui, gente. O baldo do tesouro perto da... Do lado da Golias. Do lado da Golias. Tá aqui em algum lugar, hein. Cadê? Ah, deve estar aqui, ó. Caraca, que bonito, olha. É só pegar o Aston Martin Vantage GT12 2013 e andar 8km. Marca no mapa 8km. Aqui, ó, vamos lá. Desafio de fotos. A gente tem que tirar a foto daquele boneco de neve na Casa Bela e Muleg. Olha a Casa Bela aqui, ó, de Muleg. Olha ele lá, ó. Olha ele lá, Casa Bela. Ah, foi. Tem que pegar uma distância para tirar a foto, tá? Olha, agora a gente tem aqui os rivais, né. Vamos fazer o rival da limusine. Valendo 4 pontos. Vamos lá, limusine. Nossa, mas é manca, hein. 30 anos para dar a volta com esse carro aqui. Esse carro é esquisito, velho. Ele é estranho. Será que vai ser bom no online? Se esse carro aqui for bom no online, meu Deus do céu, esqueça. Esqueça tudo. É estranho esse carro, né? Olha o tamanho. Que classe ele tá? Deve estar classe D, né? Rapaz, no Horizon 4 tinha gente que ganhava corrida com esse carro aqui, ó. Ai, ai. Ele é bom para fechar a rua, né? Olha o Ray Tracing. Bora. Terminar logo. Bora terminar logo. Aí tem que pegar depois o carro elétrico. Carro elétrico. Eu sabia que ia vir manco, né? Todo carro... Cara, eles fazem um carro classe A com aderência de S2. Os caras do Mike Brown não tem juízo, cara. Não tem juízo. Vou falar mais nada para ele, não. Vamos ver aqui o outro, né? O carro elétrico agora. Vamos lá. Nossa, ele é bonito à noite, hein? Olha. Bora, carro elétrico. Carro elétrico. Ele veio para os jogos. Eu nunca imaginava que esse carro ia vir para cá, porque... Eu já conhecia ele bem antes. Ele é um protótipo, né? Essa versão dele aqui, essa, essa aqui, eu acho que não vai ter, porque ela tem... Eu acho que é só um conceito, né? De carro de corrida elétrico. Mas a versão original dele não é muito diferente dessa aqui, não. O carro é bonito, mas... Cara, eu acho que carro elétrico deveria ter marcha, velho. Para quem quisesse trocar de marcha. Eu acho que seria muito melhor. Para mim, um carro que você só acelera, eu não gosto, não. Ele é bonitão, cara. Bonitão esse carro. Vamos fazer a corrida online aqui. Vou com... Vou com aldão. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura, gente. Segura. Bora buscar aqueles dois ali, ó. Ó, para quem não tem um Audi RS7, tem um RS4, tá? Está compartilhado. Tem a BMW AM3 nova também, né? É a M4, né? Está compartilhada também. Tem um Audi e-tron também, né? Bora. Que vacilo, hein? Para deixar o boot ganhar, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa o boot ganhar, não. Pula. Acelera, acelera. Esse carro é daorinha, né? Nossa, ele é bonito demais. A BM lá, ó. A BM é boa também. Vamos fazer o Forza Tom, então? Obten, dirige um Mini. A BMW Zeta. Olha, ó. Peguei ela, gente. Peguei ela. Atinge 88 km por hora. Vai, carro. Na descida, qualquer santa ajuda. Ó. Ó. Ai, mundiça. Aê. Agora é o que? Vê. Vença uma corrida. Aí é para acabar, velho. Ganha quatro estrelas em qualquer tipo de proeza. Quatro estrelas. Vamos fazer essa placa de perigo aqui, ó. Bala de canhão. Bala de canhão. Vamos ver se com o tunado vai, tá? Esse aqui é um Classe B que eu tunei. Pelo menos três estrelas ele deve pegar. Vai, meu filho. Vai. Pula. 180 metros, ó. Foi, velho. Com ele tunado vai, ó. Ganha duas estrelas em placas de perigo. Aí, Zé. É só fazer essa aqui de novo, aí. Bora, velho. Acelera, velho. Acelera, velho. Ó lá, ó. 190 metros. 190. Pronto. Ganhamos aqui o AMC, Javali. E a BMW M3 GTS. Terminamos. Tem dica na descrição do canal. Quem comprou o Verclock na descrição tem o link do meu cupom. É isso aí. Tchau, já. Obrigado.